Com meu coração bate Eu digo, vejo os teus lábios Eu digo, é natural nos atrair Eu amei as tuas palavras para a gente curtir Meu coração está ativo Eu vivo à tua procura Conheço o motivo Só para contigo amar O coração cheio de amor Peço no teu passado O que o teu verbo fazia-me, fazia-me sonhar Na noite eu te digo, amarei você pra sempre Na noite eu te chamo e o nosso amor segue Na noite eu te digo, amarei você pra sempre Na noite eu te chamo, nosso amor segue Oh meu Deus do céu Com meu coração ativo Vejo os teus lábios e digo É natural nos atrair Eu amo as tuas palavras Pra gente curtir Eu amo todas as tuas palavras Meu coração está ativo A tua procura É conheço o motivo Só para contigo amar O coração cheio de amor Peço no teu passado E o teu verbo fazia-me sonhar E o teu verbo fazia-me sonhar Na noite eu te digo, amarei você pra sempre Na noite eu te digo, amarei você pra sempre Na noite eu te chamo, nossa voce aqui Na noite eu te digo, amarei você pra sempre E as noites eu te chamo, nosso amor segue Segue meu Deus do céu É amor da minha vida Nosso amor segue